Vem aí, a melhor feijoada de BH! Feijoada do Maranhão 2015 no Chalezinho, sábado 22 de agosto. Shows com bala tocada, Alain e Alex, Luciana Fosse e DJ Especial. Convites limitados no Boteco do Maranhão, 30463866. Aceitamos todos os cartões de crédito. E não perca, feijoada do Maranhão em São Luís. Pacotes com a CVC, 30463866. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi Paulinha, eu estou no Fariste para acompanhar um dos eventos mais importantes de Belo Horizonte. O debut da Na Sala, são 15 anos em Belo Horizonte. E quem está aqui do meu lado, uma pessoa importantíssima, Sérgio de Dizzi, CEO da Morrer Renessi. Fala para a gente, né? Essa parceria na sala, Chandon, Morrer Renessi, como é que é? Bom, primeiramente, muito feliz, muito feliz de comemorar estes 15 anos. 15 anos acompanhando na sala, 15 anos de parceria e feliz de acompanhar neste momento. É por isso que estou aqui, é por isso que vamos acompanhar. 15 anos não é pouca coisa. Você sabe bem que não tem muitas casas que conseguem estar 15 anos. Para isso você tem que se renovar, para isso tem que se reinventar e para isso tem que comemorar. E Belo Horizonte tem que comemorar por ter uma casa como na sala. Por isso que a Na Sala é uma das que mais vendem, né? Chandon no Brasil, é isso mesmo? Como é que é? É uma das que mais vende, Belvedere, é uma das que mais vende, Chandon, exatamente. Agora, quais são os projetos da Morrer Renessi? Como é que estão os projetos? Quais são as novidades? Bom, nós temos projetos para cada marca. Cada marca tem um projeto, tem um trabalho. Temos trabalhos de crescimento. Nos últimos cinco anos dobramos para cada uma das marcas. E o nosso objetivo é seguir crescendo. É seguir treinando, seguir educando, seguir trabalhando perto do consumidor, perto dos nossos clientes. Trabalhar no terreno, trabalhar no campo, sair do escritório. E estamos felizes porque os resultados chegam. Os resultados estão chegando e isso é fruto de uma equipe que está dedicada, uma equipe profissional que se dedica e está muito próximo dos consumidores. Estamos felizes. O que representa Minas Gerais, né? Para Morrer Renessi, como é que é o mercado de Minas Gerais, o mercado mineiro? O mercado mineiro é um mercado que tem que trabalhar ainda. está dentro dos cinco primeiros mercados do Brasil. Temos uma equipe muito boa aqui, uma equipe de executivos excepcional. Nos últimos anos, o crescimento surpreende ano após ano. E eu tenho a expectativa que nos próximos anos vai ficar entre os três melhores mercados do Brasil. Tenho certeza. Agora, tem muito tempo que eu fiquei sabendo que você veio a Minas, né? A BH. Tem muito tempo? É isso mesmo ou é a primeira vez? Não, eu já vim aqui quatro ou cinco vezes. Nos últimos quatro ou cinco anos. Então, tinha muito tempo, então. Ah, não. Fazia tempo que eu não vinha. Estava prometendo para a equipe que ia vir e me comprometi para vir na sala neste ano. E, bom, 15 anos. Vou vir cada ano para os 16, para os 17, para os 18 e para cada ano que na sala continue comemorando. Pelo visto, você está gostando aí do que você viu aqui, né? O farinha se virou a na sala, né? Adorei, adorei a decoração, adorei o público. Estou adorando a animação e acho que vou ficar muito tempo aqui hoje à noite. Ok, Sérgio, obrigada e sucesso para você. Eu que agradeço e saúde. A na sala está comemorando 15 anos e um dos responsáveis por essa festa maravilhosa aqui no Pariste é Kiko Gravatá e Ralph Marceline. Como é que foi, gente, preparar essa festa, transformar o Pariste na na sala, né? Como é que foi isso? Sim, é uma ansiedade muito grande. A gente quis reproduzir um baile de deputante de verdade, conseguir resgatar os melhores momentos e os momentos atuais para poder proporcionar uma noite legal para todos. Agora, Ralph, a gente viu aqui decoração. É uma decoração que tem um tema, né? Que eu li, a gente divulgou também no tempo, né? E como é que é? Como é que foi essa decoração? Foi inspirada em quê? É um desafio tentar trazer o clima da na sala para um outro lugar, mas vindo aqui no Pariste, né, que é um ambiente tão bonito, está emoldurando, acho que muito legal essa festa, está muito bonita e a gente tentando trazer o clima de uma festa de 15 anos aqui para o Pariste e para receber os nossos convidados. Ora, meninos, 15 anos de sucesso. Como é que é, né, ter esse sucesso todo, né, da na sala em Belo Horizonte? É muito gratificante, é muito carinho, é muito amor, é amar o que faz, é saber atender cada um como sendo um cliente único e entender, no caso, a necessidade e a expectativa de cada pessoa. É muito legal. Agora, que inicias na nossa aula, como é que você já pensa, assim, como é que vai ser os próximos anos, né, mais novidades, mais 15 anos, 20, 30, como é que vai ser? Eu acho que para a gente pensar em próximos 15, a gente tem que pensar na festa de hoje, porque, como o Kiko falou, cada dia é muito importante para a gente receber os nossos convidados e cada dia ser um dia especial, onde a pessoa sai de cada festa da na sala com uma recordação única. Então, vamos falar de hoje, nos próximos 15 anos, com certeza, vão sempre vir com muito amor, com muita paixão, trazendo o máximo de tendência, o máximo de diversão para as pessoas que vão estar sempre frequentando a na sala e as próximas gerações. Agora, o que está programado para essa noite de hoje aí, Raul? Acho que o Kiko vai ser... O Kiko vai falar sobre isso, que ele é o grande maestro da festa, sabe? Kiko, o que está programado, então, para essa noite? O que é o público, né? Porque a gente vê que a casa está lotada, né? O que o público vai encontrar aí hoje? Muita música, gente bonita, diversão e muito mistério ainda pela frente. A noite vai surgindo tudo aí. Mas como é que é essa parceria, né? Amor e René Cixi, Shandong, que é uma parceria também de anos aí, né? Como é que é? É a parceria coincide com o início da na sala. Então, há 15 anos, são os nossos parceiros. São parceiros de primeira ordem, que a gente... Estão sempre presentes nas festas, incorporando, claro, sempre o glamour, o requinte da marca, os novos lançamentos deles. Então, fazem sempre questão de lançar na sala e para a gente é uma honra contar com esse parceiro. Meninos, felicidades, sucesso, que venham mais 15, 20, 30 anos aí para vocês. Se Deus quiser, muito obrigado para nós todos. Obrigado. Alvo, quer deixar um recadinho também? Aproveite a festa. Agora eu vou conversar com dois funcionários da na sala, uma veterana, Letícia Etrusco, que é gerente de marketing, e o Abelino Félix, gerente da noite, não é isso? Da na sala, que começou há pouco tempo. Agora eu vou falar primeiro com a Letícia. Daria mesmo, eu falo com você, Abelino. Como é que é estar há 7 anos nessa casa e participando desses 15 anos de história, Letícia? É, é uma emoção enorme, assim. A na sala, ela não é só uma boate, ela é uma família. A gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho, né? Então, é muito importante para a gente estar completando esses 15 anos no mercado de entretenimento aqui em Minas Gerais. Está todo mundo, assim, a flor da pele, sabe? A gente está emocionando toda hora e é muito bom. É assim, sem palavras. Como foi transformar, né, essa casa, o Paris, né, na sala mesmo, né? Que a gente viu vários detalhes. Sim, a gente quis transformar o ambiente numa mistura de uma festa de debutante com o cenário de que há na sala hoje em dia, assim. Então, a gente misturou muitos arranjos, lustres, ao mesmo tempo com a modernidade do LED. Vamos ter duas pistas de dança, uma com os hits atuais, outro com os hits, a gente chama de vintage, que são músicas que tocaram nos 15 anos na na sala. Então, assim, é para agradar a todos os gostos e espero que todo mundo curta muito. Agora, Belino, você conversou tem pouco tempo, mas já se sente parte da família na sala? Como é que é? É, com certeza, é um movimento que ocorre para a gente poder proporcionar para as pessoas uma noite maravilhosa. E ia ser bem bacana. E a na sala ser um nome que tem um forte no mercado, né? Fazer parte desse aqui, para mim, é um prazer. Para você, como gerente, a casa está bombando hoje, né? Eu vi que você não para. É o ratinho para cá, é o ratinho para lá. É, não tem como. É o cliente chegando. É aquele carinho que a gente tem com cada cliente, sabe? Como se fosse único, acho que é isso mesmo. Você já chegou e está fazendo parte dessa história, né? Com certeza. Que venha mais 15 anos. É isso aí, sucesso para você, seu emprego novo. E sucesso para você também, tá? Amém. E que venham mais anos aí, né? Muitos, muitos. A na sala, para mim, nesses 15 anos, é, assim, é muito especial. A na sala consegue se reinventar a cada ano. Eu acho que construir uma história. E eu sinto muito lisonjeado de fazer parte dessa história. O atendimento é muito diferenciado. É simplesmente especial. O que mais você gosta da na sala? Assim, é música, é o atendimento? A música da na sala, sem dúvida. Consegue atender a expectativa, né? Minas, em geral, BH, tem essa necessidade de um house de qualidade. E uma música de qualidade. E a gente que curte isso é muito importante. Minas, em geral, BH, tem essa necessidade de um house de qualidade. Minas, em geral, BH, tem essa necessidade de um house de qualidade. Minas, em geral, BH, tem essa necessidade de um house de qualidade. Minas, em geral, BH, tem essa necessidade de um house de qualidade. Minas, em geral, BH, tem essa necessidade de um house de qualidade. Minas, em geral, BH, tem essa necessidade de um house de qualidade. Minas, em geral, BH, tem essa necessidade de um house de qualidade. Minas, em geral, BH, tem essa necessidade de um house de qualidade. Minas, em geral, BH, tem essa necessidade de um house de qualidade. Minas, em geral, BH, tem essa necessidade de um house de qualidade. Minas, em geral, BH, tem essa necessidade de um house de qualidade. Minas, em geral, BH, tem essa necessidade de um house de qualidade. Viajar para o exterior nunca foi tão fácil E com a Piquione fica mais fácil ainda Além das principais moedas do mundo Você também adquire o cartão pré-pago Que te dá praticidade e segurança Para tornar a sua viagem mais feliz Piquione, sua viagem já começa bem por aqui